Abre a janela da favela Abre a janela da favela A beleza que tem por dentro dela Não quero dizer que lá não existe pobreza Olha só Não quero dizer que lá não existe tristeza Porque favela sem miséria não é favela Porque favela sem miséria não é favela Abre a janela da favela Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Abre a janela da favela Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Vai no silêncio quando a noite Cede a vez da madrugada Para romper um novo e lindo dia Puxa a cortina da mesma lentamente E você vai ver o reggae Em pessoa falando Com toda essa gente Olha aí, olha só Puxa a cortina da mesma lentamente Canta Você vai ver o samba Em pessoa falando Abre a janela da favela Abre a janela da favela Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Abre a janela da favela Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Alô, Gracia! Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Você vai ver a beleza que tem Beleza que tem Você vai ver a beleza A beleza Você vai ver, você vai ver, você vai ver Você, 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 você Você vai ver a beleza que tá escolhendo Você vai ver a beleza que tá na favela Você vai ver a beleza que tá na favelinha minha Você vai ver a beleza Cidadão, mais uma vez que é pra marcar Você vai ver a beleza que tem